Educar é um desafio? Sim, educar é um grande desafio hoje. Até porque os pais têm muito pouco tempo para conciliar o fator educacional, a formação do caráter e tantos outros fatores que agreguem uma boa educação. Então, esse tempo já é um grande desafio. Outros desafios você vai encontrar na leitura deste livro aqui. Aproveite!